A chemise, gente, ela tem aí a característica de vestir bem todos os tipos de corpos, né? Independente se você é triângulo invertido ou não, mais retinho, olha que graça que ficou no corpo. Os botões são funcionais, ela tem um recorte super bacana que já te dá a cinturada, olha como ficou lindo no corpo. Caimento impecável, a gente tem aqui a finalização da manguinha com laço e é uma peça para você usar em várias ocasiões. Eu trouxe com sandália, mas aqui você pode usar salto, tênis, super versátil para vocês. E agora a gente vai para esse tom mais claro do vestido que tem o shape mais ajustado. Ele tem um recorte diferenciado, gente, uma maria, ele é assimétrico, olha que graça, manga cortada no Iva Z, decote mais V. A cintura marcada também com a faixa aqui já vem costurada nas laterais, zíper nas costas e é uma peça para você usar em várias ocasiões. Esse vestido veste do 38 ao 48 para vocês. Biscoza e pipoquinha nesse vestido que tem um detalhe de frufru, olha que graça, gente, preto. Finalização da manga com elástico, ele tem recorte na cintura e o shape mais abertinho. Olha que graça essa peça para você usar muito. Vamos agora para o lavanda, que é esse tom que a gente ama. Essa peça, gente, tem detalhes de frufru, olha que graça que ficou valorizando o busto. Recorte na cintura, o shape mais ajustado, a manga finalizada com elástico e aquele tecido pipoquinha que fica super bacana no corpo. Provador Fashion para vocês hoje aqui na Valéria Alves. Ata Carlos, que manda para todo o Brasil e trabalha do P, que veste um 38, até o G1, que veste um 48. Vou começar mostrando para vocês esse lançamento, olha que lindo, gente, um vestido com decote V, cintura bem marcadinha. Olha o caimento dessa peça, mais evazezinho. E a manga finalizada com elástico, olha, então te dá aí todo o conforto, toda a elegância dessa peça. E esse tom, trazendo já aí a carinha do verão para a gente, né? Crepe com toque de seda, olha que lindo esse vestido. Uma estampa diferenciada com fundo mais escuro. Ele já acompanha a faixa que vem costurada, eu dei uma volta atrás, olha que lindo. Laço para dar uma feminilidade. A gente tem a manga cortada no Ivazei, que dá todo o caimento. Comprimento Max Midi e olha que peça incrível. E temos ele no rosa também, gente, olha que lindo. Agora eu trouxe com escarpão para vocês verem que dá para usar tanto de salto, sandália, quanto também com escarpão. Olha o caimento dessa peça no corpo. É um crepe com leve elastano, bem delicado, que te abraça, te dá conforto, fica super elegante. Conjunto que atende do 38 ao 48 para vocês, nesse tecido que tem toque de seda. A saia, ela tem, gente, babados e marias. E essa blusa, ela tem botões, mas não são funcionais. É manga longa e essa tonalidade que está super delicada. Olha que lindo que ficou no corpo. E vamos agora para esse azul. Esse vestido, gente, ele é mais ladylike, com a cintura bem marcada. Ele tem transpasse na manguinha. Esse cinto que acompanha, olha que graça, um cinto todo delicadinho, com tranças, ponteiras e trazendo aí esse shape mais soltinho. Demais, né? Vamos agora para esse vestido, que tem o shape mais ajustado, a manga transpassada e mais revazezinho da cintura para baixo. Ele tem bolso, comprimento midi. E acompanha esse cinto, gente, de cordas, olha que lindeza, olha as ponteiras, que lindas. E ele tem aí todo o detalhe que deu destaque para a sua cintura, olha que lindo. Vamos para o conjunto agora nesse tom mais claro, que eu acho muito elegante, gente. Peças claras são peças mais neutras e olha o caimento desse look que lindo. E você pode usar junto, como a gente fez aqui, mas também usar separado. Você pode usar esse casaqueto em cima de um vestidinho, essa saia com uma outra camisa também, que vai ficar super bacana. E agora vamos de conjunto, olha que lindo, gente. Num linho, uma estampa mais viti, uma estampa xadrezinha aí, trazendo laranja, que já é um tom super vibrante. A saia com o shape mais retinho, o zíper na frente, olha que graça, gente. Os botões coordenando com esse casaqueto, que também é para usar abertinho. Coloquei essa blusa que tem um frufru, ó, trazendo uma golinha diferenciada. Ela é dupla, então você não se preocupa com a transparência e manga curta. Olha que lindo que ficou esse look no corpo. E vamos finalizar esse provador fashion com essa peça que tá linda. Esse tom, gente, maravilhoso. Aqui a gente tem uma viscose com toque mais delicado. Pensa numa peça que cai como uma luva no corpo, zíper nas costas, a cintura marcada. Ele é mais a vazia, comprimento mais midi. E ele tem esse detalhe, ó, dessa gota que deu todo o charme e fez a diferença na peça, né? Demais. Tô deixando o link aqui, só você chamar, porque manda pra todo o Brasil. E se você conseguir vir na loja física, fica aqui no coração da moda evangélica no braço. Provador fashion, Valéria Alves. Vou mostrar pra vocês agora looks incríveis da nova coleção de verão. Primavera, verão, gente, 2023, 2024. Looks lindos. Ela tem loja física aqui no braço, pertinho aqui do coração da moda evangélica. E eu vou mostrar pra vocês. Vou deixar link também pra vocês chamarem, porque pode ser comprado pelo WhatsApp. Vamos começar? Transcrição e Legendas Pedro Negri E vamos agora pra essas chemistas, essas listras bem delicadas, gente. Botões frontais funcionais. A manga finalizada aqui com uma amarração. Comprimento abaixo do joelho. Colocou? É um tecido muito gostoso, um crepe flow. E ele vai do 38% ao 48%. É um tecido muito gostoso. Então você vai었다, esse mundo acabou de uppercare. É um tecido muito gostoso. E um tecido muito gostoso. E o fluxo muito gostoso aqui. E um tecido muito gostoso também. E um tecido muito gostoso. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal